Música Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração lá no fundo eu não me pedi Tudo que fiz, o que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia vê-lo regressar Posso pensar no que o mundo me tem preparado Cinco inações tem passado e todo o porquê Falsos amigos por aí Conselhos vazios mais cheios Que palavras vais Que grande ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão A novo dia Nova amanhã A mesma casa tem portas abertas Em pessoas certas Carregos e irmãs Música Parece sonho mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer Seus braços fracos Seus braços fracos Super sonhos Seus olhos que brilham e choram Ai Eu sei quem tem Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Ai, só na dentro de onde passei Eu via muito Em tempo Teus... Seus Select um suppressor E vim para o coração Seus Penhos Seus Proceder Palmas Ver picture Their Eu Cada Já é tarde, não, sai da escuridão, amor do dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas cercas, amigos e irmãs. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, amor do dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas cercas, amigos e irmãs. A mesma casa tem portas abertas, pessoas cercas, amigos e irmãs. A mesma casa tem portas abertas, pessoas cercas, amigos e irmãs. Amém.